Estou passando aqui para te dizer que o sonho não acabou, ele está apenas começando. Tudo o que se levantou contra a sua vida veio para te destruir. Contudo, Deus vai te ensinar a usar cada pedra que é atirada contra você para que você se reconstrua, se reforme, se remodele. Aquele que não te ama, que quer ver a sua queda e quer contemplá-la, vai te ver gozando de paz, de alegria. Você carrega no seu coração palavras inefáveis, palavras de poder, promessas do Criador. Não desista, não desfaleça. O soldado valente é reconhecido como um soldado valente no auge de uma guerra. Na vida de muitos personagens bíblicos, homens e mulheres que viveram de verdade, quando tudo parecia perdido e não era o fim da missão deles, Deus apareceu com glória. Tudo parecia perdido para Sadraque, Mesaque e Abidinego na fornalha de fogo. No entanto, lá estava o anjo de Deus, os guardando. Da mesma maneira, tudo parecia perdido para Daniel, lá na cova dos leões. Mas a noite passou, não sofreu um arranhão. Tinha um anjo de Deus lá também, guardando o servo do Senhor. Pedro estava na prisão. A cabeça dele estava prometida ao povo. Deus envia lá um anjo. Ele sai sem ninguém ver que ele estava saindo. Pensou até que estava sonhando quando alcançou a rua. Mas viu que fora a mão de Deus a libertá-lo. Tem anjo de Deus te guardando. Dos lobos, dos leões, das feras deste mundo. Levanta a cabeça. Termino essa mensagem como comecei. O sonho não acabou. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tchau. Amém. 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 Amém.